Fala pessoal, olha só quem chegou ao Botafogo, Luiz Segovia, zagueiro equatoriano de 25 anos de idade, que assinou com o glorioso até o fim da temporada 2025, contrato longo com o defensor, defensor que também atua como lateral esquerdo, tem essa polivalência interessante aí, que foi vista, mapeada pela diretoria alvinegra, o Segovia estava no Independiente Del Valle, e lá conquistou duas Copas Sul-Americanas, olha só, o Botafogo é justamente o que o Botafogo quer em 2023, e um campeonato equatoriano, e já chamou a atenção de outros clubes no mercado brasileiro, como o Palmeiras. Tá aí, Luiz Segovia, nova contratação, o segundo reforço do Botafogo para 2023, desejamos uma boa sorte para ele, deixa o like aí, e siga mais aqui os shorts do Fogonet, valeu!